A paz do Senhor Jesus para todos vocês, amigos, vocês que me acompanham aqui no meu canal, que vocês que sempre estão aqui acompanhando meus trabalhos, eu só tenho que agradecer a vocês. O número de inscritos, graças a Deus, está aumentando. Isso tudo eu devo primeiro a Deus. E depois a vocês que sempre estão me acompanhando aqui com meus vídeos, meus trabalhos, têm me apoiado. Minha gratidão, meu muito obrigado e sempre também eu vou estar visitando vocês também, retribuindo o carinho que vocês têm aqui com o meu canal. Bom, gente, aqui o meu canal não é só o meu canal. Eu falo assim porque é costume, né, de dizer assim o meu canal, mas aqui é a família, é um canal da minha família. Todos participam aqui, até meu marido, meus filhos. Uma hora eu vou apresentar a minha família toda para vocês aqui. Então é muito bom estar aqui sempre com vocês. Esse canal aqui pertence a toda a minha família, na verdade. Somos todos gratos a todos vocês. Hoje eu vou deixar uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa meditação. E a última reflexão que nós tivemos aqui foi sobre a mulher pecadora, né? Falamos sobre a mulher pecadora. Aqui vocês sabem, que vocês que me acompanham aqui sabem, né? Aqui eu coloco um pouco de tudo. Tem receitas que eu gosto bem de cozinhar. Já ajudei a cozinhar em restaurante, já trabalhei de ajudante de cozinha. Eu gosto de cozinhar. Então eu coloco aqui algumas receitas também, que eu faço aqui na minha casa. Eu coloco dicas de costuras. Até hoje eu estou aqui no meu ateliê. Eu estou aqui porque aqui é mais sossegado. Lá dentro está sempre passando gente, fica falando, conversando. Então não atrapalha e tira concentração quando a gente vai fazer o vídeo. Então aqui fica mais restrito, que é melhor. Hoje eu estou gravando o vídeo aqui no meu ateliê. Como vocês estão vendo aqui, a máquina aqui atrás. Eu coloco reflexões bíblicas aqui no meu canal, porque eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. Coloco também mensagem, louvores. Gosto muito de louvar. Sou uma levita da casa de Deus, sou uma ministra de louvor. Eu amo louvar a Deus. Já tenho esse chamado desde pequenininha. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morava com minha mãe e meu pai. Aí quando minha mãe, às vezes, se separava do meu pai. Porque meu pai era muito violento com a minha mãe. Isso também é um outro... Eu vou fazer em um outro vídeo. Eu vou falar sobre a biografia da minha vida. Da minha vida, para vocês poderem estar conhecendo um pouco mais a minha história. Porque eu vivi em um lar bastante conturbado. Minha mãe não era crente, meu pai não era crente. Quem me levava para a igreja era o meu avô. Eu louvo a Deus pela vida do meu saudoso vôzinho. Que sempre me levava para a igreja com ele. Então, lá na igreja, eu louvava corinhos. Na época, era o pastor Samuel. Falecido pastor Samuel. Eu ia na igreja dele com o meu avô, que meu avô era membro na igreja do pastor Samuel. E eu me lembro, ele me chamava para louvar todos os dias. Eu ia, eu me lembro tudo. Eu ia, louvava corinhos. Então, agradeço a Deus pela vida do meu avô. E Deus foi me dando escape, livramento. Internamento, na minha caminhada. Casei muito cedo. Vim morar aqui em Minas Gerais. E nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Sempre na presença de Deus. Isso que você tem que fazer. Que todos devem fazer. É não abrir mão da presença de Deus. Isso é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Não devemos trocar o que Deus tem de melhor para nós. Faça pelo que passar. Mas não largue a presença de Deus. Ao contrário. Se você passar luta, problemas, você se afirma mais na presença de Deus ainda. Vai mais para o lado de Deus. Assim, Deus vai te dar livramento, escape. E você vai ser bem sucedido nessa terra. Vai ser feliz. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, irmãos, na última reflexão que a gente fez aqui, a gente falou sobre a mulher pecadora. Aquela mulher que chegou para Jesus no jantar na casa dos fariseus e ela não tinha nada. O que ela estava levando ali era um vidro de bálsamo, que a Bíblia diz um perfume caro que ela tinha. Talvez ela estivesse guardando aquele perfume para vender, para pagar uma dívida numa hora que estivesse muito apertada. Eu não sei. Eu sei que ela tinha um vidro de perfume que a Bíblia diz, né? Que era um bálsamo de muito preço. Era muito caro. E ela ali entrou naquele jantar, ficou ali pelos cantos, porque tinha medo de se manifestar, de ser apedrejada ali. E ela ali pegou e foi chegando para perto do mestre e diz a Bíblia que quando todos deram por conta, ela estava chorando nos pés do Senhor e secando com seus cabelos. E ela pegou ali aquele vidro de perfume e derramou nos pés do Senhor, né? E a Bíblia diz que foi a melhor adoração que ela fez. Foi essa adoração maravilhosa que ela fez ao Senhor. Ela colocou aquele perfume nos pés do Senhor, chorava nos pés do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Mas hoje nós não vamos falar sobre a mulher pecadora. A gente vai falar sobre um outro assunto. Vamos ver aqui. Nós vamos estar lendo aqui em 1ª Reis, no capítulo 21. E vamos estar falando algo nesta leitura. Que diz o título da leitura. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote, Jezeriel, Nita, uma vinha, que em Jezeriel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E que Acabe falou a Nabote, dizendo, Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor que ela. Ou que se parece bem aos teus olhos, te darei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, Guarda-me, Senhor, de que te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote e Jezeriel e Alita lhe falaram. Dizendo, não te darei herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou ao rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse, Que há que estás tão desgostoso em teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse, Porque falei a Nabote, o Jezeriel e Alita, e disse, Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse que não, não te darei minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, Governas tu agora no reino de Israel, levanta, come pão e alegra-se o teu coração e te darei a vinha de Nabote ou Jezeriel e Alita. Nós vemos aqui, irmãos, um exemplo para a nossa vida sobre trocar a bênção que Deus tem para nós por momento ou por coisas que não valem a pena. Acabamos de falar sobre este tema. Não podemos trocar o que Deus tem de mais precioso para nós por um momento ou por algo que não vale a pena. O foco deve ser na nossa vida é Deus. O foco que nós temos que ter é a presença de Deus. Não devemos abrir mão da presença de Deus em nossa vida. E Nabote, ele tinha uma vinha que seus pais haviam deixado de herança para ele. Então, Acabe quis comprar a vinha de Nabote e propôs a ele que ele vendesse a vinha para ele, dava a ele uma quantia em dinheiro ou então lhe dava uma vinha melhor ainda do que a que Nabote tinha. Mas Nabote se recusou a vender a vinha para Acabe porque era herança de seus pais. Ele estava certo porque ele estava zelando por um bem que os seus pais haviam deixado para ele. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos deu. Os dons. Se você tem um dom de louvar, zele por ele. Zele por ele. Quando você for louvar, louva como se você estivesse no último culto. Não perca a oportunidade de louvar, de adorar enquanto você está aqui, está com saúde. Vai lá, dá o seu melhor para Deus, louvando a Deus. Entrega a Deus o seu coração, a sua vida, a sua adoração. E se você tem um dom de evangelizar, você também tem que zelar por aquilo que Deus tem para você. Você tem que zelar por aquilo que Deus te deu, que é falar da palavra de Deus. É talento. talento é para ser cuidado, zelado. Deus te fez precioso. Deus te doutou de sabedoria. Deus te doutou de conhecimento, de verdade, de sabedoria. E isso é uma coisa que você tem que ter cuidado. Nós vemos aí muitas pessoas que não têm cuidado com o que Deus deu. Deus deu um dom para ele de evangelizar, de pregar, de louvar. Quando ele abre a boca ele encanta com aquela voz linda. Mas de repente ele já larga tudo por qualquer coisa. Vai embora, para pelo caminho, olha a pedra que está no caminho porque ele vai tropeçar nela e não quer seguir avante. Pedras existem, mas você tem que passar por elas. tem que passar pelos obstáculos, tem que passar pelo processo, tem que passar pela moenda, pelas provas, mas não podemos deixar de adorar o nosso Deus. Ele é poderoso para nos abençoar, mas nós não podemos deixar aquilo que Deus deu de mais precioso para nós que é o dom. O dom. Os dons são preciosos e nós temos que cuidar dele, ter cuidado daquilo que Deus nos fez, nos chamou, nos capacitou. Muitos têm dom para tanta coisa. Eu sei costurar, sei costurar roupa, sei fazer meu trabalho bem, graças a Deus. Isso é um dom, mas é um dom que eu vou usar para as coisas materiais, que é para mim ganhar dinheiro trabalhando, mas só que isso é uma coisa que Deus me deu. Eu tenho que cuidar também e agradecer. Agora, os dons que Deus te deu para você usar no altar ainda é muito melhor, porque são coisas preciosas que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Então, vamos aqui para o versículo 2. Que Acabe falou a Nabote dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor do que a que parece que aos seus olhos a sua valia em dinheiro. Acabe queria dar uma vinha para Nabote, que ainda era muito melhor que a dele, mas era precioso o que ele tinha, porque foi presente, foi herança dos pais, então ele não aceitou. porém, Nabote disse, guarda-me senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Isso aqui nós aprendemos a recusar ao pecado, recusar ao pecado. O inimigo pode colocar coisas diante de ti que parece bom aos seus olhos na hora, mas quando você lembra que se você for aceitar, você vai estar trocando aquilo que Deus te deu por um momento, por um azer, por uma coisa que não agrada a Deus, então você não vai. Você pensa, para, pensa, respira e vê que não vai valer a pena e não faça. A ordem de Deus é fazer somente aquilo que agrada a Deus. Então, aqui no versículo 4, Então, Acabe veio desgostoso, indignado a sua casa por causa da palavra que Nabote o Zezir e Elita lhe falaram dizendo não te darei a herança de meus pais. Isso aqui é importante também. Então, Acabe veio indignado a casa por causa da sua palavra que Nabote o Zezir e Elita falaram dizendo não te darei a herança de meus pais e deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Nabote ficou muito revoltado porque Nabote pensava que mandava e que Acabe, Acabe, aliás, ficou muito revoltado porque pensava que mandava e que Nabote era obrigado a vender a vinha para ele. porém, vindo a ele de Isabel sua mulher lhe disse não disse que há que estáis tão desgostosos teu espírito não comes pão Isabel era uma mulher muito má nós vemos as histórias dela na Bíblia são terríveis essa mulher ela era muito mal a ponto que ela chegou a matar Nabote para tomar sua vinha para dar de presente para seu marido ela só maquinava mal e fazia o mal uma das pessoas que foi muito perseguida por Jezabel também foi o profeta Elias ele travou batalha com essa mulher porque essa mulher perseguia o profeta Elias de uma maneira e mas Elias venceu porque o Deus de Jezabel era Baal e o Deus de Elias era o Deus vivo e quem vence o Deus vivo vence ele vencia essa mulher na oração ele vencia essa mulher na busca e na humilhação que ele ia para diante de Deus e Deus exaltava ele Deus sempre dava vitória para Elias mas ele teve que travar batalhas muito grandes com essa mulher essa mulher perseguia bastante o povo de Deus então Jezabel sua mulher lhe disse aqui no versículo 7 governas tu agora no reino de Israel levanta-te come pão alegra-se o teu coração e te darei a vinha de Nabote o Jezabel ela já estava se referindo a morte de Nabote ela tramou tudo uma batalha lá para que matasse a Nabote para pegar sua vinha para dar para acabe seu marido então nós vemos aqui também nós aprendemos bastante eu gosto muito de estar aqui com vocês para estudar a palavra de Deus gente é muito bom estudar a Bíblia aqui junto com vocês aqui nesse canal quando eu fiz esse canal eu pensei assim que o que que eu vou colocar nesse canal aí eu comecei a fazer os vídeos em casa do dia a dia das coisas mas aí Deus começou a falar no meu coração que era para mim poder buscar sabedoria de Deus porque Deus ia começar a me usar para falar da palavra de Deus aqui também que era para me usar as minhas redes sociais esse canal do Youtube para falar de Deus então tem sido muito bom os momentos que eu tenho passado com vocês aqui falando sobre a palavra de Deus porque como eu já disse Deus tem um chamado na minha vida desde de menina que é de pregar o evangelho de Deus falar de louvar de se entregar para ele mesmo eu me entrego para Deus desde quando eu aprendi a andar já entendi que Deus era Senhor da minha vida e que Deus tinha uma finalidade muito grande na minha vida um mistério muito grande e que eu deveria honrar a ele enquanto eu vivesse nós vemos mais um exemplo aqui de não se entregar as coisas que não que não podemos é sobre Jesus também Jesus foi tentado pelo diabo no deserto mas ele não se entrecou para que? para salvar mim e salvar você mais um exemplo de fidelidade ao pai foi o próprio Jesus que deixou para nós quando o inimigo falou se você quiser todo esse reino eu posso te dar e você desiste dessa ideia de salvar a humanidade mas Jesus para atrás de muitos satanás Jesus venceu ele venceu ele está conosco ele é o Deus de Israel ele é o nosso refúgio ele é o socorro presente na angústia ele é o alfa o ômega o princípio e o fim ele é o primeiro ele é o nosso Deus ele é para sempre em nossas vidas tudo que Deus nos dá é muito valioso e nós temos que dar valor José tem mais um exemplo aqui para nós José na casa de Potifar ele foi tentado mas ele não cedeu também a tentação quando a mulher de Potifar ali enfrentou com José ali e queria porque queria que ele tivesse um caso com ela ali e até ela chegou a tirar a roupa de José José deixou a roupa ali em suas mãos e saiu nós vemos mais um exemplo de que Deus protege os seus José não aceitando ali aquela situação ele saiu mas foi fiel a Deus e depois nós vemos nessa história que José foi honrado ele foi para a prisão ficou lá um tempo lá teve o processo da humilhação teve o processo da perseguição porque antes da vitória vai ter que passar pelo processo mesmo e José foi lá para a prisão mas lá ele não parou de louvar a Deus ele ficou ali na prisão louvando a Deus e o Senhor honrou José naquela prisão tirando ele de lá e dando vitória para ele o Senhor cuidou dele ali naquela prisão então em todas as situações que você passar Deus vai cuidar de você está no leito do hospital creia que Deus está cuidando de você aí também está com o filho te dando problema que está nas drogas que está aí creia que Deus está cuidando do seu filho também está cuidando de você Deus é o Deus de ontem de sempre ele está sempre com os braços abertos para nos abençoar para nos abençoar nos dar vitória para cuidar nós vemos um outro exemplo que vamos citar também aqui nesta mensagem nesta reflexão já falamos aqui sobre a perseverança sobre a tentação de Jesus no deserto já falamos sobre José na casa de Potifar e agora vamos falar sobre Sadraque Mesaque e Abednego eles também sofreram perseguição porque adoravam ao Deus vivo mas Deus deu vitória para eles eles não se curvaram diante da estátua e ali o Senhor deu vitória para eles ali também nós vemos muitos exemplos na Bíblia de fidelidade a Deus eles poderiam ter negado para se livrar eles poderiam ter negado por medo eles poderiam ter simplesmente recuado mas eles não continuou perseverante o Deus na fé que tem em Deus e o Senhor deu um grande livramento para eles nós vemos também um outro exemplo na Bíblia sobre Daniel Daniel na cova dos leões Daniel orava três vezes por dia abria a janela do seu quarto e orava clamava a Deus ele estava ali naquele lugar na Babilônia eles não sabiam o que poderia acontecer com ele ali mas o Senhor deu vitória para Daniel quando o rei lançou ele lá naquela cova com aqueles leões mas o Senhor fechou a boca daqueles leões e deu vitória para Daniel também Sadrach Mesaque Abed-Nil foi lançado também aí quando o rei olhou ele via o quarto anjo andando na fornalha eita glória vale a pena ou não vale servir a esse Deus vale a pena ou não vale ser fiel a Deus aleluia glória a Deus cada vez que você lê cada vez que você se aprofunda na palavra de Deus mais você tem convicção de que Deus ele é vencedor em todas as batalhas ele está contigo amém vamos adorar a Deus e Daniel foi lançado ali ficou a noite toda ali com o leão vocês sabem o que aconteceu já Deus mandou fechar a boca daquele leão que não pôde fazer um arranhão no profeta e quando o rei chega lá para ver de manhã cedinho que a palavra de Deus diz que o sono do rei foi tirado ele não dormiu ele não dormiu a noite toda preocupado com Daniel porque na verdade ele gostava muito de Daniel Daniel era um dos homens de confiança ali no palácio ele que resolvia tudo ali passava tudo pela mão de Daniel o rei só lançou porque foi pressionado ali por aqueles soldados aquele monte de gente as leis e ele teve que lançar Daniel lá mas diz a palavra de Deus que no outro dia bem cedo ele levantou e foi logo vir Daniel quando ele abre aquela cova que ele olha Daniel está lá inteirinho lá dentro da cova nada tinha acontecido com ele e ele chama Daniel e Daniel responde o senhor de Israel mandou fechar a boca do leão nada puderam contra mim tiraram então Daniel de lá e ele foi exaltado mas não vale a pena trocar o que Deus tem por nós por nada neste mundo é a fidelidade que protege cada um de nós nós vemos também um exemplo que não devemos seguir tem exemplo que é pra nós seguir tem exemplo na Bíblia que não é pra seguir nós vemos aqui o exemplo de Saul ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha Saul vivia pelos pelos campos caçando ele era bom era na flecha ele jogava a flecha e pegava a caça mesmo trazia pra fazer ele era bom no que ele fazia assim pra lá pelo mato lá no que ele aprendeu mas Jacó já era mais dedicado às coisas de Deus então quando Saul chegou cansado mas Mas Saul era o que tinha o direito da primogenitura porque nasceu o primeiro então ele veio com o direito da primogenitura então o pai ia abençoar a Saul porque ele era o primeiro mas Jacó poderia ter esperado o processo de Deus porque como Jacó se dedicava mesmo a Deus as coisas de Deus a família ele tinha mais juízo mas ele era mais sensato com certeza Deus ia abençoar Jacó também Deus não ia deixar Jacó sem nada mas Jacó a mãe de Jacó querendo apressar as coisas vai lá e faz uma trama coloca lá um pelo na mão Jacó para aparecer com Saúl porque quem tinha pelo era Saúl não era Jacó e vai lá e faz toda aquela trama lá enquanto Saúl estava lá pelo meio do mato caçando ela leva Jacó e faz um guisado saboroso lá e vai para oferecer para Jacó para roubar a benção do seu irmão chega lá oferece Jacó come aquele guisado e depois Jacó vai e abençoa abençoa um irmão no lugar do outro então nós vemos irmãos que não vale a pena não sabe esperar o processo de Deus é melhor esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus Isaú chegou cansado chegou cansado em casa e falou para o seu irmão você me dá um prato de guisado porque eu com fome eu te dou o direito da primogenitura e aí Jacó não perdeu o tempo Jacó já queria mesmo ser abençoado pelo pai ele troca logo então ele dá a comida para o irmão e pega o direito da primogenitura para ele então essa ação que Saúl fez nós não devemos seguir porque eles quiseram apressar trocar tudo fizeram inverteram tudo e Deus não se agrada tudo acontece no tempo de Deus se você tem um sonho de crescer na obra de Deus de prosperar de ser um grande pregador de ser uma grande levita na casa de Deus de louvar mesmo com sabedoria espera o processo de Deus e Deus vai ouvir sua oração Deus vai fazer mas nós temos que confiar em Deus temos que esperar o agir de Deus não podemos querer apressar nada porque Deus tem o tempo certo para tudo nós vemos aqui também quando Moisés foi tentado no deserto ele também não se entregou a tentação ele perseverou nos planos de Deus foi muita pressão para tirar o povo lá do Egito foi muita pressão foi para tirar o povo lá da Babilônia estava escravizado para trazer para a terra do Egito ele sofreu muita pressão do povo mas ele perseverou ele perseverou ele conseguiu vencer ele conseguiu conduzir o povo aconteceu muitas coisas mas ele conseguiu conduzir o povo para a terra que o Senhor Jesus prometeu que manda leite e mel e Deus sempre providenciava tudo que eles precisavam pelo deserto até carne o Senhor mandava para eles vamos ficar na posição que o Senhor quer de cada um de nós vamos buscar em Deus porque o Senhor ele tem uma recompensa para cada um de nós não podemos voltar para trás temos que buscar temos que estar confiante de Deus porque ele é poderoso para nos abençoar ele nos dá vitória ele nos honra ele nos chama para isso ele nos chama para honrar mas nós temos que estar fazendo a nossa parte de ser fiel ao nosso Deus também nós vemos uma história muito bonita de Mestre Bosete Mestre Bosete foi tirado dos seus parentes foi levado para a terra de Lodebar lá ele estava esquecido parecia que ele estava sozinho mas o rei se lembrou da fidelidade do seu pai porque seu pai era um companheiro de guerra com Davi foi um companheiro de guerra com Davi fiel que não deixava Davi sozinho em tempo nenhum então ele foi se lembrou de Mestre Bosete depois de tanto tempo esquecido naquela terra Davi manda buscar Mestre Bosete para sentar na mesa com ele por que Davi se lembrou de Mestre Bosete por que você acha que Davi conseguiu se lembrar de Mestre Bosete por causa da fidelidade de Mestre Bosete que mesmo o coço dos pés ele não ele nunca deixou de acreditar que Deus é Deus na vida dele que Deus nunca ia se esquecer dele que Deus não ia se lembrar dele e ali chega ali Davi para buscar Mestre Bosete então irmão nós vemos aqui que maravilha irmão ser fiel a Deus nós estamos nós estamos estudando sobre várias passagens bíblicas tudo em uma só porque eu gosto muito de estar aqui falando com vocês da palavra de Deus eu amo gravar vídeo para vocês gente sabe na minha simplicidade porque não tenho grande sabedoria assim mas eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração e eu creio que tem edificado a muita gente tem abençoado da vida de muita gente as mensagens eu gosto muito seja lá na cozinha fazendo uma receita seja em qualquer lugar que eu sinto assim de gravar um vídeo de uma coisa que eu vejo que é interessante que eu faço eu gosto muito de gravar vídeo para vocês uma benção aqui nós vemos vamos encerrar com aqui uma passagem bíblica aqui que está em Eclesiastes 11 versículo 11 que diz lança teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o achará reparte com sete e até com oito porque não sabes o mal haverá sobre a terra aleluia vamos buscar semear para amar a Deus e estar na posição que o Senhor quer de cada um de nós amém fiquem todos na paz e tenham todos uma tarde gloriosa na presença de Deus amém glória a Deus